Cara, se tem alguma coisa que eu não sou, é ajudado no Miguinha, né, mano? Na moral, véi, não, seja sincero, uma coisa que eu não, definitivamente, o Marco, véi, não é, é ajudado no Miguinha, de verdade, cara. Mano, na moral, véi, ô, a gente só se ferra, mano. Cara, nós joga mais de um ano, nós é um, os caras, os caras assim, mano, os caras zoam nós do Pet Lenda até hoje, cara. Os caras, ô, vai a moda assassina, os caras, não, todo mundo sabe que é você, você é o único 135+, que não tem um Pet Lenda. Você fica assim, é verdade, vou falar o que pro cara, tá ligado? Ele tem um argumento. Caraca, mano, dá tudo errado pra nós, mano. Mano, dá tudo errado pra nós no Miguinha, mano. De verdade, cara, que desgrama, tudo errado, véi. Mano, deixa eu tentar pelo menos um mais seis, mano, eu vou comprar aqui, ó. Mano, comprei, seis pedrinhas, vai. Não, vamos tentar, vai, nós somos sonhadores, sonhadores temos um sonho. Somos sonhadores, não desistiremos. Bloca, desbloca, play. Please! Qual o livro veio, tomate? Mano, só vai pro cinco, é um livro que não vai pro seis, véi. Por favor, vai pro sete, putz, 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 putz. Como eu diria o Vaninho, foldus. Please! Sete! Seven boys, bisnaguez, seven boys Oh, não Oh, fuck, bro Pelo menos não ficou no cinco, né? Tá bom Vai dar merda, vai dar merda Vai Please, we made No Boom Não Popular Monster, brilha Caraca, nem brilhar brilhou, velho Tá procurando gold para caixar a conta Comprar itens e vários outros recursos Acesse agora